A medalha do ponche verde no grau Grã-Cruz é a maior honraria do Estado. Simón foi líder estudantil, vereador, deputado, governador e senador, empunhou a bandeira das diretas já e foi protagonista do movimento pela volta da democracia no Brasil. Após oito anos atendendo ao público na Casa de Cultura Mário Quintana, a Biblioteca Pública do Estado volta para a antiga sede. O governador José Ivo Sartor entregou o prédio restaurado à população do Rio Grande do Sul. Promovido pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul, a GERTE, e a Associação dos Diários do Interior, ADI, o programa intitulado Governo em Rede, contou com perguntas de 91 rádios. O governador fez uma análise de seu primeiro ano à frente do Executivo Gaúcho. A compra é feita pelo Programa de Aquisição de Alimentos por meio de convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O convênio prevê um total de 40 milhões de reais. A iniciativa do Governo do Estado pretende incentivar a sociedade a participar de um grande mutirão de recuperação das escolas. No evento foram assinadas as primeiras parcerias entre estabelecimentos de ensino e empresas ou pessoas físicas que participam do programa Escola Melhor, Sociedade Melhor. É mais um esforço para que a educação avance e volte a ocupar o seu lugar de destaque que ela já teve no nosso Rio Grande. 20 empresas gaúchas vão gerar 640 novos empregos com incentivos concedidos pelo Fundo OPEM e Integrar. Fechando um número significativo de projetos aprovados esse ano, total de 54 projetos esse ano, 942 milhões de reais de investimento e geração de mais de 1.600 empregos diretos. O sistema de conciliação é um dos projetos prioritários da Procuradoria-Geral do Estado definido no Acordo de Resultados 2015. O novo mecanismo de conciliação deve ampliar os canais de relacionamento com os cidadãos e reduzir custos judiciais. Desenvolvido pela Organização Não Governamental Temes, o aplicativo PLP 2.0 dá prioridade ao atendimento da segurança pública às mulheres com medida protetiva. A partir daí ela está monitorada pelo sistema. Quando ela aperta quatro vezes no botão liga e desliga, automaticamente cai no atendente aqui do 190. E cai todas as informações dessa mulher. Cai o nome, o nome do possível agressor, o CPF, o endereço e cai a localização por GPS. Pelo convênio, o Judiciário repassa ao Estado um valor de 4,3 milhões de reais, referente a penas pecuniárias. O Executivo fica encarregado da obra de reforma do prédio da instituição. A Corsã investirá 53 milhões de reais em obras de esgotamento sanitário que beneficiarão 150 mil pessoas nos municípios de Alvorada, Viamão, Esteio, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha e Gravataí. A Corsã respondeu efetivamente as nossas demandas a partir do nosso Plano Municipal de Saneamento Básico. Hoje, Viamão tem 1% de esgoto tratado. A previsão é, até o final do nosso convênio, do nosso acordo, teríamos todos 100% de esgoto tratado. Em 2015, o objetivo é alertar para a atualização de cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Atualmente, há 300 mil gaúchos cadastrados no Redome. A atualização pode ser feita no Hemocentro mais próximo ou através do redome.inca.gov.br. Ações de lazer, serviços e infraestrutura serão oferecidos em todo o litoral. Um esforço do Governo do Estado para melhorar a vida das milhares de pessoas que viajam durante a temporada. O projeto é resultado de um trabalho conjunto com mais de 30 órgãos do Governo. Para que isso fosse destacado como uma forma mais positiva de realizar um serviço melhor para toda a sociedade.